Fala pessoal, Ramon Pica-Pau aqui, e nesse vídeo continuando a nossa série de Spider-Man Miles Morales. Se você perdeu o episódio anterior, eu vou deixar passando aqui no card. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho aqui embaixo e selecione todas, assim você não fica de fora de nenhuma novidade. E também verifica a sua inscrição aqui no canal. Ai Genki! Cara, o Rino? O quê? Pois é, onde é que você tá? Você entrou no AP de boa? É, sua mãe me deixou entrar. Eu já espalhei minhas coisas pelo AP. Agora eu tô no parque, tomando um ar fresco. Perfeito! Cola no anfiteatro. Eu quero te mostrar uma coisa. Mano, é coisa de Spider? Por favor, fala que você tem um pedaço do chifre do Rino, sei lá. As fotos que eu vi da luta são uma loucura! É coisa de Spider, sim. E é bem melhor que um chifre. Ah, tô amando suspense. Cheguei! Vambora, né, mano? Vamo lá ver lá o que o moleque quer. Ihu! O Genki tá me esperando no anfiteatro. Ele faz umas manobrinhas, mano. É, eu nunca vou me acostumar com isso. Aí, olha. Se liga. Um presente de Natal do Spider. Abre aí! Mano, veste aí. Eu dou cobertura. Roupinha nova, hein? O quê? Nunca viram alguém trocar de roupa no Central Park? Pronto. Como ficou? Nossa! Vai aos morales. Parabéns e bem-vindo ao seu primeiríssimo super traje. Vá até a periferia pra parte 2 desse presente incrível. É mole, mano. Um pouco na outra, né, mano? Bem-vindos ao Atenas dos Fatos. Comigo. Seu apresentador de confiança, J. Jonah Jameson. O quê? O Pete configura o traje pra tocar o programa do Jameson? Que masoquista. Mais notícias, ouvintes. Meu especial de Natal foi cancelado por causa do caos criado pelo justiceiro mascarado. Deve ter coisa melhor. A galera tem falado bem desse. Oi, eu sou a Danica Hart e esse é o Danicast, onde eu falo sobre as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Qual é o assunto de hoje? Corretores de valores, faculdades privadas, a galera que inventou a reprodução automática nos vídeos da internet. Não. É óbvio que vamos falar da vitória dos Spiders contra o Rino. Me inscrevi, Danicast, meu novo podcast preferido. O bicho é muito louco, velho. É aqui. Pelo visto o Pete deixou vários equipamentos. Paios, se prepara pro seu primeiro desafio de treino holográfico. Os desafios estão espalhados pela cidade. Cada um cobre um movimento ou técnica nova. Esse aqui é focado em improviso acrobático. Se posiciona pra começar. Eita, começou. Treino holográfico? Ah, eu tô dentro. Primeiro, combate aéreo. Enfrentar um inimigo do seu jeito é ótimo pra ganhar vantagem. Agora ataca enquanto estigar no alto. Agora um dos meus favoritos. Chute suspenso. A tecnologia holográfica é top. Com as peças certas, eu posso tornar ela portátil. Rodando, subrotina, combate próximo. Não, mano. Volta pra lá, velho. Análise tática. Rodando. Ele não corre, não? Beleza, aí. Que irado. Arrasou, Peter Parker. Agora combine os dois movimentos. Ah, tem que... Tem que jogar os molucos na teia ali, né? No caso. O cheio de inimigos do ar com a teia é ótimo pra controlar multidões. E os sons que eles fazem são iguais. Alba! Clássico! Minutos de combate. Nome não. Um. É seu? É seu? Polisão chegando. Não é, tem que jogar eles aí mesmo. Rodando a surpresa. Pensa rápido. Eita. Estou curtindo. Estado de combate. Com cuidado. Tem mais gente vindo. Se liga. Qual é o que tem no livro? Use o combate aéreo de camamento para vencer os inimigos. Caraca, mano. É forte o Bawik, mano. Acordou também. Pega aí. Está parando a base, hein? Por favor. Caramba. Isso, mano. Travou o bagulho. Tela azul da morte. Um monte de equipamento que dá para vender. Ah, droga. Eita, caramba. Ataquem e peguem aquilo. Vocês estão querendo levar na fuça? Ah, é? Ah, então bora. Na base, hein? Na base, hein? Acabem com o Spider e peguem o equipamento. Vamos nadar na grana vendendo isso aí. Para a informação de vocês, rica tecnologia oficial do Spider-Man. É proibido revender. Eita. Eles são transparentes. Como eles são transparentes? Rapaz, então... Eita, caramba. Que... Que... Isso não foi uma piada. Isso daí foi um fora. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vou te dar o meu... Ah! Ah! Machuquei ele! Nossa! Atenção! Ele não dá conta de todo mundo! Ah! 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 Desce daí rapaz, desce daí, desce daí rapaz, rapaz, rapaz não foi ainda, caraca mano, Ah, tem os outros né, os outros desafios também fazer mano, Deixa eu ver aqui, nosso apartamento novo, vamos lá no apartamento, Ah, então vamos ver esse outro então, Poder Venom, E o Oi amigos, valeu por falarem desse podcast para as pessoas, pulamos da posição 136 para 87, nossa, ai sim mano, Cheguemo, Chegou a ordem, Oi, meu nome é Simon Krieger, e isso perto de você é um reator de nuforme, quando for ativado, esse reator vai fornecer energia suficiente para todo o raro, você deve estar pensando, Simon, como isso é possível? E a resposta, é o nuforme, Só um recipiente dessa substância revolucionária, já basta para suprir o Harlem com energia limpa e segura, pelos próximos 500 anos, Ah, pega isso, Em breve, vamos inaugurar reatores em toda a Manhattan e depois no mundo, Prepare-se para um mundo movido a nuforme, Era o que o Tesla queria fazer na época, Sempre com você Era o que o Tesla tinha inventado na época, e os caras ó, energia de graça né fi, de graça nem injeção na testa, hahaha, Nenhum, Nenhum sinal de vida, Eles reviraram tudo, Deviam estar procurando alguma coisa, Pesquisaram sobre o nuforme, Eita caramba, Que que esse maluco velho, Eita caramba, Mano, essa noite não acaba mais, Pentei o Minecraft mesmo ali velho, A tecnologia deles é surreal, Mas o Venom destrói ela, É, O Gen tem razão, Venom é um bom nome, Não pode ilumir que é Spide, Vamos segurar ele aqui, O resto vai lá pra cima, Caraca mano, O cara é forte mano, Caramba, 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 Mano, Os caras são muito fortes mano, Caramba, 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 Na bença! Cadê o outro? Tem mais deles na varanda Caramba Eles não podem fugir Olha o nome Na bença! Chupa! Chupa! Protege aí mano Ele vai jogar alguma coisa Lançamento Joga a mãe Chame Caraca mano tem um monte Pau! Pau na máquina Pau! Pau na máquina Aham! Você estava certo! Não me invaseu! Acho que estou na frente Eu não toque! Não toque! Aham também! Não está instalado ainda Não está instalado ainda Não está instalado ainda Tem um monte de negra aqui moço! Estranho! Bem estranho! Aí! Eu comprei as coisas que eu queria Mas ela quer saber onde você está Mas ela quer saber onde você está O jantar está quase pronto Droga! Tá bom! Eu posso acelerar aqui Valeu cara Estão levando no forno do plaza Descobre como! Pau! Caraca mano! Cara! Pega! Te ame! Caraca mano! De vez em quando rola né! Mano é muito rápido cara! Caraca, mano, onde tem o outro? Tira, tira aqui, ó Tira aí na beija, você Cadê o outro? Tavam falando de remessas de uniforme Eu tenho que descobrir o que acharam pra saber o próximo passo deles Tavam rastreando as remessas de uniforme Mas por quê? Os seguranças, agora eles assumem Vou checar isso depois Eu tenho que ir pra casa Uma ceia de Natal ia cair muito bem agora É bom, né, mano? Eu vou chegar esse bando e as remessas de uniforme amanhã Vamos pra casa Vamos pra casa, vamos pra casa Tô ganhando mais um pouco de habilidade ali, mano A gente mexe nele Tá muito frio pra eu me trocar aqui Chegamos em casa É, da hora Tô bonito Ah, formatura Faz tempo que eu não vejo essa galera Cara Essa TV é da época da abuela Nossa Ai, mano Que bom que o Genki vai ficar umas semanas A gente vai virar a noite fazendo Spider aparatos Meu, caramba Meu, caramba Os caras, velho Ideias O que foi isso? Tá tudo bem Derramou É só limpar rapidinho Tudo bem Não faz mal, cara Ai, essa não Meu filho Que lindo Valeu, mãe Teremos visita hoje Pode arrumar o apartamento Por uma musiquinha Criar um clima Ah, é a Nádia Sério? Sua diretora de campanha No Natal? O comício não vai se organizar sozinho Muito obrigada pela ajuda, filho Alô? Ô, Nádia Já nos deram autorização pra amanhã? Quinze anos no Brooklyn Sem manchas Aí a gente mudou pro Harvey Pode ser um sinal Pensei que já tínhamos assinado esses formulários Não? Que bom que a árvore do pai resistiu à mudança Pois é Ele adorava ela Não tem Natal como o do Brooklyn Saudade de ouvir ele falar isso Sim, claro Eu vou te deixar orgulhoso, pai Hum, nenhum disco Ô, mãe, cadê o vinil do pai? Ah, deve estar no meu quarto Valeu Ele disse o quê? Não, não, não acredito Esse homem tá louco É claro que sim Porque não dá pra entrar, mano Ô, o cabelo tá no jeito Tô tomando banho três vezes mais Desde que eu comecei a ser herói Aê, ainda funciona A candidatura da minha mãe se acertou rápido O povo do Harlem adora ela Caraca, mano Aquele papel de parede é a cara da abuela Então, oito O que que é isso? Ah, deve ter parado aqui na mudança Um dos arquivos velhos do meu pai Quem é Prowler? Será que o meu pai pegou o cara? Não mexeu nisso desde antes da prefeitura O álbum preferido do meu pai Todo domingo ele botava pra tocar Cê é louco, tio Acho que isso era do tio Aaron Meu pai nunca botou pra tocar Mas também nunca jogou fora Vamos colocar isso aí, então, mano Já o cara nunca colocou o bagulho, mano Será que funciona ainda? Tem um negócio aqui, não tem? Ué? Tava... Sei lá, irmão Minha mãe comprou um cem desses Porque o artigo citou meu pai Quem é o Spider-Man? Ah, se você soubesse, mãe Ah, se você soubesse, mãe Ah, se você soubesse, mãe Não, aqui é o quarto onde a gente estava Borax com alvejante Borax e alvejante Alvejante com borax Vocês não têm alvejante, não? Não Vai tocar o quê, DJ? O melhor disco de todos Faz tempo que eu não escuto esse Era do tio Aaron Ah, mesmo assim é ótimo Faz anos que a campainha tá quebrada Miles, você atende a porta? Claro Como vão seus pais que... Fin Nossa, como é bom ver você Como você tá? Já faz uns... Meses Muita coisa mudou É... É verdade É a nossa convidada de honra? Venham, entrem O jantar tá saindo Fin Eu fico tão feliz que tenha vindo Obrigada pelo convite, senhora Morales Sentimos sua falta Principalmente esse aqui Oi Fin Esse é o Genki Meu amigo da Brooklyn Visions Academy Genki Essa é a Fin Minha melhor amiga Além de você Ah é? Vocês venceram a feira de ciências no fundamental, né? Vocês fizeram um... Conversor de energia Igual Eita A fiação desse prédio é uma vergonha Eu vou ver o disjuntor Obrigada Bom Natal à luz de velas Eu juro que não quebrei nada quando arrumei a campainha Eu nem sei disso Deu ruim, mãe O disjuntor tá sem energia Acho que a quadra toda tá sem energia Eu vou ver se eu enxergo alguma coisa da saída de incêndio Tá, filho Mas cuidado É, não rola alcançar o transformador daqui A não ser que eu grude Tá vendo? Outro prédio sem luz Tem gente no telhado Não posso ir lá Sim, o quarteirão todo O reator da Rockson podia inaugurar Não ia mais ter problema Sei lá O atendimento ao cliente da Rockson é um lixo Já cheguei até a esperar duas horas A gente vai morrer de frio aqui Se a energia não voltar Cara, de quem é hoje então, mano? Aquele lá do outro lado mesmo? Não dá pra ir por aqui, mano? Ah, não entendi, mano Pera aí Por aqui, né? Já que não dá pra passar por ali Segui a criação, né? Tomara que ninguém me veja aqui em cima A bioeletricidade derrota o rino Mas será que salva o jantar de Natal? Tem aquecimento também Noite feliz E de gelada Lá no Upper Inside Nunca tem problema de energia assim Muito menos o Natal O reto Altezo, Rei Norma, mora lá em Uptown A gente tá assistindo as Rockson e Oscorp Vai! Deu certo! Olha o choque, né? Nossa, que forte essas luzes! Eu nem pensei nisso Melhor eu voltar logo pra dentro Distraí-los aí, Genki Vai, Genki O Miles ainda tá lá fora? E se a gente tirasse uma foto agora? Agora? É, uns momentos especiais Tem que registrar, né? Não é melhor esperar o Miles? Não, ele odeia fotos Beleza, chega mais gente Prontas! Ficou ótimo, show de bola Ah, oi, Miles Quem tá com fome? Vocês podem sentar Deixa comigo Que cheiro bom Hum Ué, bugou o áudio? Ih, mano, bugou o áudio, hein? Fin, conta pra gente o que você tem feito Ainda tá no clube de robótica? Eu tive que sair Mas eu tô estudando biotecnologia sozinha Nerd Falou o cara que tem que usar gravata na escola Oh, só de terça-feira O seu irmão Rick ainda trabalha na Rockson? Eu não sei como alguém tem coragem de trabalhar lá Depois da sua última propaganda eleitoral Você destruiu o Simon Krieger Falando nisso Genki Você leva jeito com as redes sociais Pode ajudar na divulgação do começo de amanhã? Claro Até meia-noite todo mundo já viu Às vezes acho que o Simon Krieger é meu verdadeiro rival A Rockson tem muita influência aqui Mas só presta contas pros acionistas dela O Harlan tem que ter alguém que lute pela comunidade Essa é a voz de campanha da minha mãe Se vocês não notaram Você quer revisar tudo antes que eu publique? Sim Não envia ainda E aí, o que que tá pegando? Como assim? Você tá meio... Sei lá Distraída Quer trocar uma ideia? Hoje não É Natal Oh, como tá sendo namorar mais no Brooklyn? Então Suave Ah Você odiou? Não É sua voz de Eu odiei, mas eu sou bonzinho demais pra falar Não É que Eu não conheço ninguém aqui E eu sempre tenho que pedir informação na rua Você tem que achar um restaurante bom Uma barbearia, um lugar pra jogar basquete Você vai se adaptar Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois Você não tá ocupado? Eu tô de férias Dá pra adiar a lição de casa mais de uma semana Tá Eu te aviso É um encontro Quer dizer Quer dizer Um encontro não É só um rolê de amigos Você continua sutil Como sempre Láu Láu Hehehe Algo que eu nunca vi E aí eu analisei com o desmontador Pra fazer engenharia reversa da arquitetura do plugin E Você tá dormindo de novo, não é? Ó o caminhãozão Caminhãozão sumindo da serra Valeu Pronto para o meu aplicativo? Tô, cara Vamos testar Tô conectado ao seu sistema Partiu testar esse lance Beleza Retrovando tudo o que você vê Como que você não vive gorfando? Muito treino Esse é o amigo da vizinhança 1.0 Nele as pessoas pedem ajuda direto pra você E denunciam crimes em andamento Boa interface Valeu Ah, olha Alguém fez um pedido Que top, mano O pedido veio de um tal de Aaron Davis Peraí Que? É o meu tio Ele sabe que você é o Spider-Man? Não Deve ser coincidência Eu vou pra estação de metrô Bom, galera Finalizando aqui Mais um vídeo de Spider-Man Maioros Morales Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho aqui abaixo Selecione todas Assim vocês não ficam de fora De nenhuma novidade E também verifica a sua inscrição aqui no canal Valeu, galera Grande abraço E até a próxima